O que foi? Nada. Cabelos de química vão perdendo a beleza com o passar do tempo. Por isso, Seda criou a nova linha Sedaqueira Force, que protege e cuida dos fios dia após dia. Com licença, quer que desligue o ventilador? Não, obrigada. O clima aqui vai esquentar mesmo. Sedaqueira Force. Entre uma química e outra, fique com a beleza. Obrigada.